o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje falta o gema dele que tanto de led que é esse aqui rapaz olha até do meus olhos em tanta luz que tem na casa robô não caiu do carro será que tá faltando bateria mete o cabo nele em eu fiz um cabinho aqui atrás para não usa esse negócio não não consegue guardar a arma é outra arma aí do seu eu não tenho mas assim ó mentalize f9 de outros desbugados mesmo assim não sim mas era para identificar onde que é você não pode entrar nos lugares assim sozinho cara é perigoso desculpa desculpa lá e tentou te desmontar mas como você tá sentindo agora aqui você consegue recarregar né sim legal tá bom deixa eu ver se eu troco ali o o carro ali para a gente voltar aí para a gente voltar aí robô tá bem cara a gente ficou preocupado com você eu rio aqui encontrou encontrou encontrei tá espero o coringa voltar e que você conta detalhadamente para a gente o que aconteceu tá eu sei que vocês também que é aqui é você e isso você é da onde até porque você é esse cara do bato é ter de eliminá-lo ou eu não tiramos da mãe zé tiramos pode adicionar ele a não tá conseguindo tirar uma da mão você consegue ajudar ele também ele tem que fazer aquela função é f9 outros já fiz f9 outros desbugar se fez levanta a mão aí que eu tiro a arma de sete de novo guarda primeiro ele tem que guardar primeiro é que essa não é dele entendeu resta na mão dele guarda primeiro agora o do desbugar oi 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 o do mundo sucatio aqui aí você do bigode tenta trocar agora primeiro guarda a arma não consigo agora ó peguei de novo ó para você guardar quer ver a miranda espaço aí deixa eu só mandar coloca esse aqui em um dos números que eu te mandei aí você pega na mão e depois guarda que ela vai guardar pega a faca eu parei no HP do Norte agora faz a função no seu celular não pega a faca era mal é tudo perdido né faca 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 a minha que era mais perto entendeu não tô ligado agora você não fez é você não tá fazendo cara porque você tem que é eu fiz aí f9 outros aí você clica em desbugar sim isso que eu tô fazendo eu dou uma pulada né isso tenta guardar agora vamos ver opa quase que revela minha identidade aí boa agora devolve aí meu minha faca a faca sumiu janta cora vai logo valeu bora vamos lá vamos lá vamos lá ó Oi Chardo é eu acho que eles estão fabricando isso lá entendeu sim mas eu coloquei duas unidades torridas os tá bom e como que esse general era eu acho que ele não tava lá quando eu cheguei ele tinha uma roupa toda preta porque eu não encontrei ninguém com uma roupa diferente lá sabe parecia que todos eram meio que segurando apesar de todo mundo tá com uma roupa um equipamento de segurança sabe sim mas a gente não procurou a gente não procurou a gente não procurou em nenhum dele jogar isso na rádio agora vai ser complicado porque eu não sei se alguém pegou entendeu deixa eu ver aqui pessoal tá todo mundo na rádio aí fala aí coriga deixa eu te perguntar vocês chegaram a ver alguma coisa no inventário do 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 general último cara que a gente falou tava lá dentro exato o vírus T cara tô com o vírus T aqui tá com você positivo quantos que você pegou dois peguei um vírus cara tá alguém pegou mais um que eu saiba não tá tá com tá com o capitão acho que era uma boa gente eliminar isso certo mas alguma humanidade está perdida no meio disso capitão quem mais tava vivo com você na hora que esse cara caiu eu e a Aninha cara a Aninha tá aí tá na rádio acho que foi tomar um chá parece cara eu preciso que você confirma com ela se ela pegou também porque foram duas unidades que saíram de lá foram duas o que duas unidades que saíram de lá entendeu entendi entendi isso não pode ficar na rua a gente tem que pegar eliminar isso aí beleza assim que ela voltar por favor verifica com ela e pega e guarda por favor que eu preciso disso aí positivo e se ficar na rua o que acontece pode falar com as pessoas são quatro uma rua qualquer uma manifestação não entendi capitão capitão não entendi é o pessoal tá no hospital vamos lá pro hospital oi bora o que que você falou não entendi então é quatro vírus que tava lá isso dois dois não tem espaço não certeza dois sairão certeza confirma se você não não pegou dois por engano o robô que a gente falou aí o cara porra eu peguei um barulho bora lá vamo lá tá bem embaixo tá eliminar esse que tá comigo ou não como que é não segura né eu acho que ele está cargando as energias deles também ou na areia também né você tá onde agora hospital do norte aqui já levantou todo mundo já levantou todo mundo capitão sim sim pelo menos eu peguei o pessoal que tava comigo pra você tudo bem mestres já veio aqui ok obrigado vamos lá ficar carregando aí a gente precisa entender as energias fechou falou Miré tá onde o capitão tá onde é tô aqui no HP norte no HP norte foi cheiro Miré tava aí agora eu dai foi tomar um chá eu acabei de voltar do meu chá aninha conversa com conversa com o capitão aí por favor é o capitão tá comigo você pegou alguma coisa lá do cara que caiu não pior que não pra mim tipo ele nem tava mais lá na partir que eu matei ele oi opa dei tá bom tá bom meu amor E aí Plínio opa última vez última vez que eu lembro do cara falar o cara falou que não podia encostar nele que ele era a polícia não era pra encostar nele e tirar nada dele viu Depois eu não lembro mais de nada Oi minha gente bonita Eu só lembro das coisas seguintes Um bagulho Em seguida não lembro mais nada Eu tô parecendo como se fosse Uma esponja Não, pode guardar, relaxa Eu vou dormir Eu vou dormir ou eu vou lá pro Progredo Deixa o carro do Fruta comigo Eu deixo É só não tirar o rosa de respon e mexer Pode mexer mesmo Dá uma pintura nele A missão foi concluída com sucesso Então Quase Tô só esperando o Miranha voltar Pera aí que eu já chego aí pra gente conversar Mas aí é onde? Porque eu e o Choque a gente tá meio perdido aqui Vem no hospital de Paleto Vocês dois perdidos aí É isso cara Ela ficou sozinha com o Capitão Pelo que eu entendi Agora tá sozinha com o Choque Não vai esperar a galera aqui? Tem mexido não né Coringa né O Choque fura hoje Bora mano Consegue me deixar ali no Nobi rapidão Só pra pegar o carro lá e desvava Consigo, consigo, consigo Vai que é algum esperto aí Coideira Vê por aqui Parece que vai bater cara Nossa de quanto ele pode Eu fiquei no outro posto Falta Eu testei aquela bazuca Coringa Mano Não usa aquele bagulho não É não usa não Eu atirei no nada ali Só pra ver se tinha bala mesmo É não Mas não usa não É esse aqui né Vai lá Valeu Falou Falou Já encontrei lá É pré pra onde? Tá bom Lá no Norte Lá no HP do Norte Beleza Tem que falar então Falou, vai lá Tudo bem Beleza Valeu Bora Bora Rapaz Jogar esse GTA 5 aqui Rapaziada Jogar GTA 5 em realidade virtual Já pensou aqueles óculos que você coloca assim? Nossa, deve ser bom demais Caralho Meu Deus E aí Zé Curtiu o robô lá mesmo? Rapaz Eu dou o cabreiro Do o cabreiro que você roubou aí Tá com medo Será que ele não tá enganando nós? Será que ele não foi hackeado? Não Tá nada Tá nada Confira em máquina não Máquina é falho Caramba Cadê o Miranha? Capitão, você tá no HP do Norte, né? Que eu tô indo pra aí Isso Tá, ele tá Só que ele tá surdido De quase 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 Com o azul aqui Aí Prínio, vem aqui rapidinho Ih, Prínio Vai lá rapidinho Prínio Vai lá rapidinho É a vez do Prínio agora Essa é de revezar? Que isso aí, não Cara, tá bom de peloto mesmo, hein? Ixi E aí, Capitão? Ah, tá bem, viu? O que você vai fazer com esse bagulho, cara? Eu vou andar lá pro cientista lá Se livrar disso, entendeu? Entendi, entendi Vou mandar pra você, ó Mas achou os dois? Não, cara Só um Troquei ideia com os meninos Ninguém pegou É, desconfiar Ele vai deu, cara Ele vai deu, ele vai... Porque assim, cara Na hora que eu vi no copoleiro Eu vi um, mano É, ele falou Só se eu puxei o bagulho, tipo Existe um mundo de eu ter puxado por A minha mochila aí E ter vindo um Existe também, cara Tá Porque eu não vi Eu só arrastei, tá ligado? Eu peguei dele, do cientista Esse bagulho aí E uma arma, tá ligado? E uma algema Tá Que arma que era? M4 camuflado O nome da brava Aqui, ó Quem vai coletando informação Pra saber o que que eles tão fazendo Com os alienígenas Que eles tão tentando É... Sabe como se resolve isso? Salve os alienígenas Não Dá um pra eles E vamos ver o que que dá É, não Ó, dá o Zorba lá Resolve isso Calma aí Sabe como resolve isso? Sabe como resolve isso? Deixa eles pra lá E a gente fica feliz aqui E todo mundo sai feliz Então, né Salve os alienígenas Eles tão testando isso Em presidiários Presidiários? Sério? É Esse carro preto aí Ah, tá Nós já ia precisar a arma aqui Aninha Aninha Vem aqui, vem aqui Olha lá, moeou a poção Não Quer me revistar? Não peguei nada, né Não, não Assim Quero, vai Daí Já que você falou Eu quero Ai Pra você querer Vai, você querer Vai, você querer Vai, você querer Ô, louco Como foi? Você querer Vai, você querer Tá assim, né Aí Que isso Vai, Coringa Não tô te entendendo Tem nada comigo não, cara Não peguei nada dele Não, mano É que pegaram um bagulho lá Que não podia ter pego, tá ligado Aí precisa devolver lá Não, foi não Um e ele já me devolveu Entendeu Aí eu vou devolver lá Pros caras lá Eu não consegui pegar Porque ele tava geleia Eu ia pegar ele E tacar ele na sala Eu passei a corda nele Pisei nele Não tava lá Eu tipo, vai Deixa eu perguntar pra você Você acha que tem Possibilidade de voltar O Niobe O cara tá lá deitado Não, né Não Ele virou geleia, né Aninha Certeza que não Certeza que não Então Então só se eu puxei Só uma, cara Ai, que delícia Ele virou geleia A geleinha Porque tá ligado É sério, cara Não teria motivo De choque, mano Tem problema É o que, cara O cara manda uma dessa Porra, filhão da puta, cara Mas ele não tem como Não arrumar outro Desse bagulho, não, cara Pra que que você quer isso, cara Tudo mundo conversando Eu não sei, cara Você quer usar Você quer usar o Tidô Você quer usar o Tidô Você quer entregar as duas Você quer usar o Tidô Não tem problema, mas Eu não responsabilizo Pra que que eu vou usar Essa bomba, hein Ah, você quis Sei lá Se você não gosta aí Quiser criar outro Vai de vala, entendeu Gente, o que que tá acontecendo? Ele tá dando de graça, cara É melhor pegar, né Mas o que que eu vou fazer Com esse bagulho Pra mim não serve pra Benda de novo, cara Ah, só guarda Vai com a hora útil, né E uma hora útil Tá maluco, cara Isso aqui é um vírus, cara Então tacando o lixo Tacando o espaço Exato Eu vou entregar lá pro cientista Pra ele se livrar disso aqui, entendeu Ah, você vai entregar pro cientista Meu Deus Htz Deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui Eu tenho cientistas que são de confiança, né Ninguém é de confiança no mundo Boa E aí o peixe mutante Olha só E aí criou o peixe mutante E aí criou o peixe mutante Aquele peixão Bota na água Que onde o pessoal consome Nada Bota na água Que contamina a água E o peixe vai lá Toma o banco Gente, deixa eu dar uma aulinha pra vocês aqui Gente, deixa eu dar uma aulinha pra vocês Gente, limpa, limpa Fala onde o cara viu Fala aí, Zé, por aqui Ó, dá aqui que eu guardo Pra todo mundo Ata, 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 Zé Sabe a cozinha radioativa? Eles são lacrados e jogados no fundo do mar, né Vai pegar pro zorbo o bagulho Vamo por nós A gente taca fogo nesse bagulho e enterra E pronto Eu boto no porta-luvo do palco Eu tô falando No mar, cara Quem que bebe a água do mar, né Vamo, vamo Isso O peixe O peixe, o peixe tá lá O bagulho é um vírus, mano Que pode acabar com todo mundo Depois criou um bolinho Não deixa acabar Deixa eu explicar um negócio pra vocês Ó, presta atenção Ó, só explicar um negócio Ontem, uma pessoa A gente pegou esse vírus E uma pessoa usou esse vírus Na hora Essa pessoa virou zumbi A gente teve que matar ela Entendi Zumbi que mata Mas então Por que que vocês pegaram o vírus Que vocês não deixaram lá Não era seu? Eu não sei Na verdade Quem pegou Foi uma pessoa aí Curiosa, entendeu Então Não foi eu não, hein É melhor ter Cara, ele deu uma sobrancelha aí Essa pessoa burra, né Que pegou Aí agora Tive que pegar pra devolver, entendeu Vocês ficam onde não deve, mano Mas a galera vai virar zumbi? Se Deus que amém Nossa, eu não gosto de zumbi não Da última vez que eu fiz zumbi Eu só passei cinco meses dormindo Aí, ó Ih, pudeu, corre Vambora daqui Vambora Vambora Tá na frente aqui, pô Ele tá aqui na frente aqui, ó Que que eu vi? Que que eu vi? É naquele prédio ali, ó Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Em cima do galinheiro O que que foi? O assassino tá ali, cara Acabou de postar uma porta nossa O que eu tô pilotando? O que eu tô pilotando? O que eu tô pilotando? Calma, pô Ele não vai vir Não, tem muita gente Vambora, vambora, vambora Que foi? 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 Tchau.